No passado, como a mortalidade infantil era muito natural, os pais não estabeleciam relações de afetividade com seus filhos nos primeiros anos de vida, mas somente quando se encontravam em idade mais avançada. De acordo com Gilberto Freire, na sociedade patriarcal brasileira, as crianças mortas tornavam-se anjos para suas mães. Lukok, viajante inglês no século XIX, observou no Rio de Janeiro mães chorando de alegria porque o senhor tinha levado o quinto filho pequeno. Eram cinco anjos à sua espera no céu. Então, aqui nesse túmulo, o pastor Saurbrum, as estratégias dele montar uma rede de solidariedade, ou uma rede de relações, que é o que a gente faz até hoje, uma rede política, com amigos e parentes, enfim. Um compadrio, né? É, um compadrio, uma rede de relações. Ele tem algumas estratégias, e uma das estratégias dele é, por exemplo, batizar o filho dele. Então, ele casa com a Cristina Storck, né? Cristina Storck Saurbrum. Depois, a Cristina vai ter vários filhos, e um desses filhos é o Gustavo. Gustavo Saurbrum. Só que, quando eu me deparei com essa lápide, eu desconfiei que o Gustavo José Bonifácio Saurbrum. Bom, o casal não tem Bonifácio no nome, né? No sobrenome. Então, eu fui para o registro de óbito. Tá lá, Gustavo José Bonifácio Saurbrum. E aí, com o faro de historiador, né? Eu fui para o registro de batismo, para ver quem é que batizou o Gustavo. Quem batizou foi o pai, né? O Frederic Saurbrum. Mas tá lá, claro, foi batizado pelo Saurbrum, mas o padrinho de batismo do Gustavo é o ilustríssimo José Bonifácio Andrade Silva. Que, no caso, olha só como é que é a ligação, né? É... fundador da principal loja maçônica do Brasil. É. Né? Então, você tem duas... Fechou, né? Fechou. Olha como é que as coisas se encaixam, né? Você tem duas... Você tem duas grandes lojas, digamos assim. A grande loja do Oriente, que é o... Do oponente político do José Bonifácio, Gonçalves Ledo. E você tem uma outra maçonaria fundada por José Bonifácio. É um dos caridade aqui? Não, na época. Da época. Ela vai ser fechada também. É... Que era para fazer frente a Gonçalves Ledo, né? É... Dos cavaleiros da ordem de Cristo. Né? A maçonaria é os cavaleiros da ordem de Cristo. E aí você tem uma disputa política entre duas maçonarias. É... No final das contas, D. Pedro I, no caso, ele fecha as duas. Ele fecha as duas maçonarias. Mas... Você vê que tem ligação José Bonifácio, Sauerbrunn e a maçonaria. É... Ronald, a gente estava falando sobre essa questão da colina dos romanos, né? Que eles faziam as oferendas nos túmulos. Que, na verdade, como eu falei, os primeiros deuses dos romanos foram os seus mortos. Agora, a gente tem essa coisa... Aqui no sudeste não, mas aí a gente ainda encontra muito assim no interior. E, principalmente, no nordeste. Essa coisa de beber o morto, né? Ou seja, você, durante o velório, aquela arrosca, o pão com a mortadela, a cachaça... Antigamente, a gente tinha essa coisa da comida fúnebre, né? É... Exatamente. Assim, guardadas as devidas proporções aí, né? De tempo e espaço. Na antiguidade, antes do cristianismo, é... Você tinha rituais fúnebres, né? Não eram religiosos, igual ao cristianismo. Mas você tinha rituais. E esses rituais, eles abrangiam três aspectos, digamos assim. Três formas... Não necessariamente os três precisam estar presentes. Mas eram três formas de você ritualizar o sepultamento. Você tinha a dança. As pessoas dançavam. As pessoas... Riam. Estavam gargalhadas, né? E as pessoas também estabeleciam refeições. Essas três características... Essas três formas de ritualizar, digamos assim, o sepultamento de um morto... Eles eram presentes na antiguidade, principalmente na Grécia, na sociedade greco-romana. O fato é que, quando você... Vem o cristianismo e toda a construção e o processo de edificação de uma religião, né? Que é o cristianismo. Que já nasce dentro do contexto plural, né? É por isso que a gente chama de cristianismos. E aí o estabelecimento de uma instituição que vai representar essa religião, que é a igreja. O que é que vai acontecer? A igreja vai tentar se apropriar dessas três formas, dando um outro caráter para que ela possa dominar sobre a forma de sepultar os mortos. A primeira, que é o riso, ela vai tentar criar uma forma e todo um discurso teológico para poder esse riso ficar à parte. Ficar fora dos ritos de sepultamento. Então você vai ver, por exemplo, as pinturas dos primeiros séculos, a partir do século II, III, a pintura de Cristo, por exemplo, ter barba. Isso significa que, de alguma maneira, está ficando a seriedade a coisa, né? A coisa com os mortos e com Deus está ficando séria. Sai daquela coisa burlesca, né? É, sai daquela coisa de liberdade de riso, né? Por exemplo, de humor. Agora o seu humor é um humor para baixo. É um humor que tem que ser de luto, de tristeza. Não é de alegria, não é de riso. Mas é de tristeza. Então você está dizendo com isso que foi o cristianismo que, vamos dizer assim, entristeceu a morte? Sim, sim. De alguma forma entristeceu porque isso vai... Isso eu estou falando na Idade Média e depois isso vai mudar ao longo do tempo. Tem o luto, tem a cor preta, tem a própria escaravidão, né? Porque se escraviza mais negros do que índios, do ponto de vista da história. Que também tem a ver com a cor. O negro, o preto, tem a ver com o castigo, com o luto, com a morte. Então tem todo um discurso teológico aí, né? Em contrapartida, tem uma segunda característica que a igreja e o cristianismo vão se apropriar. Que é a questão da dança. Você não vai mais, então, poder encarar a morte como uma festa. Porque o africano dança, né? O africano dança. O africano dança e esse movimento corporal que ele faz durante a dança para ritualizar um sepultamento tem a ver com aquilo que ele estabeleceu numa relação amistosa com o morto. Como no cemitério dos pretos novos, né? Que se você não fizesse o ritual, mesmo que seja o cristão, eles ficavam aterrorizados porque criaria uma espécie de alma penada dentro da cabeça deles, né? Então ele dança exatamente para estabelecer uma relação de animosidade amistosa, né? Uma relação amistosa com os mortos. E a terceira característica, que essa é, assim, a primordial e é por isso que também fica mais interessante, que é a refeição. O que a igreja vai fazer? A igreja vai falar que uma pessoa morreu por todos e que ao morrer por todos, você teria que fazer também um ritual intermediado por essa pessoa que morreu por todos, que é Cristo. Cristo, então, morre por todos, é o único morto que você, isso de acordo com a igreja, é o único morto que você pode estabelecer uma obediência através dos sacramentos, né? E agora você não vai mais precisar de colocar refeições aos mortos, porque agora Cristo quer refeição, e daí é a Eucaristia. Então, a Eucaristia é um símbolo de um sacramento em que Cristo é o próprio corpo. Tanto é que os romanos vão confundir isso com o calibarismo, né? Os romanos vão achar que os cristãos estão praticando o canibalismo, porque os cristãos estão comendo o corpo de Cristo. Mas não é isso. É um sacramento que é a intermediação da morte, tem a ver com a morte. Então, a igreja, o que é que ela faz? No sentido de debelar essa questão da refeição, coloca Cristo como sendo a pedra fundamental da transsubstanciação da Eucaristia, né? Um sacramento primordial para você ganhar a vida eterna, ou seja, você tem que passar por ele para ganhar a vida eterna. Tem todo um discurso de além-morte aí, embutido. Todo esse aparato demorou. Foi o único elemento, a única característica que a igreja demorou a combater. Esse ato de você colocar as refeições com os mortos, nos mortos, a igreja vai conseguir isso lá pelo quarto século, quer dizer, se arrastando aí na era cristã, primeiro terço da era cristã, digamos assim. E a gente sabe que até hoje isso não foi debelado 100%. Então, algumas regiões do Brasil e do mundo inteiro, porque isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Você tem em Portugal, você tem na China acontece isso. Isso é um fenômeno universal de você colocar refeições aos mortos, né? Eu tive uma, quando eu fui à Suíça, eles têm lá o aperro. O aperro é o seguinte, logo depois do enterramento, tem restaurantes geralmente próximos aos cemitérios, que ficam geralmente em volta de uma igreja, porque as cidades são pequenas, né? E aí o aperro é justamente essa refeição fúnebre. As pessoas, como a gente usa esse termo aqui, bebem o morto. Então as pessoas vão para esse restaurante, tem muita bebida alcoólica, não é uma comida pesada, geralmente são tiragostos. E aí as pessoas ficam bebendo e falando em memória do morto, né? Isso é uma prática até hoje na Suíça. É, exatamente. E que é isso, é o comensalismo, é o comer a mesma mesa, é a comunhão que se estabelece em memória do morto. Porque no caso do cristianismo, você não teria isso, porque quem é, você agora vai comer e beber em memória de um só. Não dos euzentes, propriamente dito por per si, né? Mas em memória de um só, que é Cristo. Em memória de mim. Até que você tem isso até em determinados momentos na mesa. Então, no caso das refeições, dali você contando as histórias, é como se a morte, você estabelecesse uma relação mais próxima. Não se distanciasse. Porque esse distanciamento tem várias consequências. Ronald, no seu trabalho acadêmico, você cita o caso do calvinista Frederico Lamplet, que ele faleceu de um tiro em um duelo, né? Aqui em Nova Friburgo. E aí nós estamos diante também de um túmulo aqui, que chama muita atenção no cemitério luterano, que é esse túmulo do Alexandre Andréa. E você, como pesquisadora aqui, dos registros do cemitério luterano, você deve saber contar alguma história desse diplomata russo. O que você sabe sobre ele? Assim, duas coisas, né? A história do Frederico Lampbert, ela tem em comum com esse sepultamento do Alexandre, porque os dois vão disputar um duelo. O duelo era uma modalidade que era proibida no Império, no Brasil Império. A gente está no século XIX. Já era proibido. Desde 1736, já era proibida. 1707, para ser mais exato. Que foram as primeiras leis lá das Constituições Primeiras, né? Da Bahia. Da Bahia. Ela já era proibida desde ali. Então, a pessoa que praticava a modalidade do duelo, ela não tinha direito à sepultura eclesiástica. Então, basicamente é isso. Uns tinham direito à sepultura eclesiástica, outros não. Quem tinha direito à sepultura eclesiástica era o católico cristão que realizava os sacramentos. Todos os sacramentos, ele deixava o testamento e todos aqueles ritos, aquele aparato católico fúnebre. Os que não tinham direito à sepultura eclesiástica, que isso é importante para a concepção de morte da época, eram os natimortos, as pessoas que nasciam mortas, as crianças, principalmente. Inclusive, esse cemitério que a gente está aqui, os primeiros 10 anos, é um cemitério infantil. Os primeiros 10 anos de existência dele é um cemitério infantil. A maioria delas é criança, de 0 a 10 anos, mais ou menos. Morreu muito, muito, muito. O morte de criança era muito grande. Exatamente. E eram os duelistas, os natimortos, no caso os duelistas. Geralmente, eles duelavam dentro de regras, isso veio importado da Europa, principalmente os diplomatas faziam essa modalidade. E é um crime geralmente de honra, né? É um crime de honra. Crime de honra que, no caso, a instituição, a igreja que dizia que era crime, pelas normas dela. Mas entre os dois não havia crime nenhum. Era estabelecido, geralmente, isso não é sempre, em direção à questão de afeto, de paixão, de amor. O caso do Alexandre André, eu ouvi dizer que ele veio para Friburgo e se envolveu com alguma mulher casada. Ou deu em cima de alguma mulher casada, é isso? É. O Alexandre, o que acontece? Eu vou mostrar ali mais ou menos. Eu não tenho fonte que possa me dizer especificamente isso. Eu não tenho como dizer. É porque parece que o pastor Chulup, ele deixou, mas também não quer dizer que seja verdade, ele deixou um registro de que ele leu, ouviu dizer em algum lugar, que foi envolvendo uma mulher casada, no caso. Mas a gente também não tem comprovação. É, é um relato dele, ele não mostra de onde que ele tirou esse relato também. Então, e como eu só tenho um único registro, então eu prefiro ser nessas horas mais cauteloso na análise histórica. Por exemplo, o que eu posso dizer onde houve duelo, por exemplo, é o caso lá do Euclides da Cunha. Ali foi tipicamente um duelo. Ali o que houve ali foi um duelo. Euclides da Cunha e o amante da esposa dele. Só que aqui eu não tenho como pegar esse modelo de duelo, igual o do Euclides da Cunha, e dizer que foi parecido ou semelhante, e fazer uma verossimilhança com esse tipo de modelo. Não tenho porque eu não tenho registro histórico suficiente com fôlego para dizer isso. Agora, Rondi, eu queria aproveitar que você é um especialista. O que representa essa caveira aqui no túmulo do Alexandre Andréa? Qual é o simbolismo disso, hein? Então, o que acontece aqui, Janaína? Primeiro é o seguinte, em memória de Alexandre Andréa, Alexandre von Andréa. Ele foi da delegação Rússia-Brasil, lá em Pittsburgh, e ele veio numa delegação... Ele foi ligado à diplomacia, né? É, exato. Ele era um diplomata, e veio a princípio no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro só ele, ele sobe à serra, para visitar aqui a serra, porque ele ouviu falar, já tinha viagens históricas empreendidas aqui, desde o início do século, com o John Maui, com outros viajantes, né? O Debré, até o Debré esteve aqui também. E ele ficou interessado para saber qual é essa região, e veio para cá. É... O... A grande questão aqui, é que há indícios nesse túmulo, que ele, quando chegou aqui, estabeleceu uma relação com a maçonaria. Esse túmulo é maçom. Isso aí é fato. Por quê? Porque a caveira não é símbolo de terror ou de medo, né? Além do que, você tem essa utilização para afastar possíveis usurpadores de túmulo, né? Mas a caveira, ela é muito usada em túmulo maçônico. E você tem, no nariz da caveira, você tem um triângulo, você tem dois triângulos lá em cima, que é duelo. Aquilo é um símbolo de duelo, entre dois maçons. Então, provavelmente, a pessoa que duelou com o Alexander também era maçom. A CIDADE NO BRASIL